Olha o solzinho, Ricardo Marinho, Soró, se é só eu campeão só, danado. A galera é boa, olha. Aqui, olha. Vida na vida. Campeão só não, meu patrão. Cuida, eu me avisei que eu vinha pra cá. Por que não vieram? Cuida quando tá cedo. Olha o vídeo, olha o vídeo. Tchau. 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 Tchau.